Eu queria começar perguntando ao senhor, senador, sobre esses processos que estão sendo movidos no TSE do Paraná contra o senador Moro, Sérgio Moro. Em primeiro lugar, antes dos processos, o Sérgio Moro tem se saído bem na sua avaliação como senador? Ele tem representado, é óbvio que um senador não é um vereador, ele tem representado bem os interesses do Estado do Paraná? Isso não é uma pergunta, né, Sérgio? É uma brincadeira sua. Ele é absolutamente inexpressivo e ele nunca representou interesses nem do Paraná e nem do Brasil. O Moro foi, no exercício da magistratura, um instrumento dos interesses do capital financeiro. Depois das revelações da quebra do seu sigilo e tudo mais, ele se comportava como se fosse um agente americano a favor dos capitais financeiros, com a destruição do processo industrial brasileiro, naquela proposta conhecida de transformar o nosso país numa colônia, numa grande fazenda, produzindo commodities para resolver os problemas da Europa, dos Estados Unidos e, cá entre nós, da China também, né? Porque a transformação do Brasil numa grande plantação interessa ao mundo, só não interessa ao Brasil. E aos brasileiros... Ao povo brasileiro. Senador, os processos contra o Moro, eu não sei se o senhor sabe detalhes, foram dois partidos diferentes que entraram argumentando que o Moro fez várias campanhas, né? Ele fez uma campanha para o presidente, ele fez uma campanha para governador e depois ele saiu com o senador e isso teria caracterizado que ele gastou mais do que poderia ter gasto. O senhor concorda com essa tese? O senhor concorda com essa tese e acha que o Moro vai ser cassado? Nem me perco com essa tese, Azenha. Na verdade, o Moro não poderia ser candidato ao Senado da República pelo Paraná. Ele estava filiado em outro partido em São Paulo. Ele não tinha nem tempo de filiação. E ele usou as verbas do Podemos, do Partido Novo, não é isso? Usou de uma forma abusiva. Então, na verdade, ele não poderia ter sido candidato da mesma forma que o Deltan, o seu parceiro, no Ministério Público, quanto ele era juiz, também não poderia ser candidato. Mas ele conseguiu no Tribunal do Paraná. Agora, se eu sequer a minha impressão, eu acho que está tão esclarecida a atividade do Moro, contrária aos interesses nacionais, que mesmo o Tribunal do Paraná, que lhe deu a legenda quando não podia dá-la, vai caçá-lo. Porque senão vai levar mais uma outra reprimenda num conserto da sua sentença no Tribunal Superior. Então, eu acredito que o destino do Moro é perder o mandato, mandato ao qual ele nunca deveria ter tido acesso da forma como o fez. Neste caso, nós poderemos contar com o senhor como candidato ao Senado, senador. O senhor é a pessoa mais experiente. Eu sei que a Glaise Hoffman, presidenta do PT, também especula-se que seria uma candidata, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o senhor tem a maior força eleitoral e tem um passado todo no Paraná que lhe garante um espaço, uma possibilidade muito grande de ser candidato. Não? Grato pelos elogios, Azenha. Eu fui o senador mais votado do Brasil na minha primeira eleição ao Senado. Eu fui três vezes governador do Estado. Eu fui prefeito da capital e fui deputado estadual. Uma carreira bonita com voto popular. Eu entrei no PT para derrotar o Bolsonaro e para eleger o Lula. Eu estava há 12 anos fora da política estadual, Azenha. Eu me envolvi profundamente na política exterior do Brasil. Eu fui o presidente da seção brasileira do Parlaçu, do Parlatino, e, posteriormente, eu fui co-presidente ou presidente latino da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Genebra. O Parlaçu era em Montevideo, o Parlatino no Panamá. Então, eu me envolvi nisso. Eu estava há muito tempo fora dessa política miúda do Estado, da presença nos municípios e tal. Estava fazendo uma política nacional. E eu, você sabe, eu acho que a tua posição é muito parecida com a minha. Posso estar enganado. Eu entrei neste jogo de apoio ao Lula depois de ter criticado com, eu não diria com dureza, mas com precisão, os erros da política do PT no governo. Eu critiquei muito a política do PT com o Meirelles, eu critiquei muito a política do PT com o Joaquim Levy, eu achava que era um erro. Mas quando vi que o interesse do Moro, que no início da sua jornada, inclusive me empolgou um pouco, pouca gente sabe, mas fui eu que levei o Moro duas vezes para falar nas comissões do Senado Federal. Fui eu e outros companheiros. Mas eu percebi num determinado momento que o combate à corrupção, que é endêmica na política brasileira, é uma vergonha, é endêmica. E não era só do PT, era uma corrupção da política. Que ela estava acabando com o Brasil, o Moro levantava a hipótese de que haveria um combate sério contra a corrupção. Quando eu vi que o jogo dele não tinha nada a ver com a corrupção, que era simplesmente um jogo entreguista para desmontar a possibilidade de industrialização do Brasil, as empresas nacionais, e agir conforme aquele famoso consenso de Washington, nos transformando numa grande colônia, uma plantação, fornecendo comodidades minerais e agrícolas para os países do tal primeiro mundo, eu me opus a isso com firmeza. Então eu entrei pesado na defesa da Dilma, embora eu estivesse no PMDB. Nunca suportei o Meirelles como ministro do Lula. E nunca suportei o Joaquim Levy. E eu entrei pesadamente cá entre nós. Sei que pareça um vitupério, que é um elogio em boca própria. Eu entrei muito mais pesadamente que o Partido dos Trabalhadores nisso. Embora estivesse junto comigo, o Lindbergh e companheiros que trabalharam com muita energia. Mas eu não era do PT. E eu pus o meu prestígio, o meu mandato, a minha popularidade no Paraná e no Brasil, a disposição do fim daquela catástrofe, daquela ignomínia que era a cassação da Dilma. Agora, já resolvida por um tribunal, mostrando que nunca houve pedalada fiscal, era um golpe de Estado mesmo para destruir a possibilidade de crescimento do Brasil. Então, eu depois da eleição, eu fui desprezado pelo PT. O Lula nunca mais falou comigo, Azeia. Nunca mais. Há uns dez dias antes da eleição, ele me deu um telefonema, que queria falar comigo para discutir a política do Paraná, a política do Brasil. Eu ligando para você, eu se pego um avião e venho para cá. Eu vou, marque o dia. Nunca mais houve esse dia. E eu fui totalmente marginalizado. Nem conversaram mais para a reorganização do partido e das estruturas do governo federal no Paraná. Agora, como eu não entrei nesse jogo em causa própria, eu entrei com o objetivo, que era derrotar o bolsonarismo e derrotar o Guedes, que o Bolsonaro é um instrumento desse processo. É um mecanismo utilizado eleitoralmente. É o liberalismo econômico, o Guedes. Eu não entrei à procura de nada, mas eu fui rigorosamente desprezado. Então, você me pergunta se vai ser candidato ao Senado. Olha, hoje, em Curitiba, a rejeição ao PT é 60%. Então, o Paraná e Santa Catarina têm uma rejeição pesada. Eu, que fui o mais votado senador do Brasil, perdi pontos nessa minha adesão ao PT, sabendo que ia perder. Mas eu entrei em função da minha visão ideológica do Brasil, do nacionalismo. Eu fui presidente no Senado da Comissão de Soberania Nacional, Defesa da Soberania Nacional, Comissão Mixta. E, quando saí do Senado, fui eleito presidente de honra. Então, a minha posição não é uma posição carguista, medíocre. Eu faço política sonhando em ajudar na transformação do Brasil. O que, cá entre nós, não está acontecendo hoje. Senador, eu tenho notado nas suas postagens, e o senhor diz, ah, essa história de joias do Bolsonaro já me cansou. Por que que cansou? O senhor não acha tão importante assim. Por que, senador? Porque, cá entre nós, que importância tem o raio de um relógio que o malandro ganhou e mandou vender diante da venda da Eletrobras? E o governo federal entra com uma ação em juízo que não é para recuperar a Eletrobras. Segundo o texto do Messias, que é o procurador, diz que é para aperfeiçoar a privatização. Então, eu acho que é um desvio, é uma tentativa de desmoralização, da já desmoralizada imagem do Bolsonaro, esse ridículo ex-presidente da República, mas que, no fundo, nós estamos seguindo o que fez o Guedes. O Guedes tem elogiado muito a política econômica do Brasil. Nós estamos a caminho da consolidação do liberalismo econômico. E aqui, no meu estado, a Zéia, foi privatizada a Coppel com apoio do governo federal. Apoio... Em que termos se deu esse apoio? Hã? Em que termos se deu apoio do governo federal à privatização da Coppel? O Lula não se opôs em nenhum momento, não disse uma palavra. O Alexandre Silveira e o Haddad anteciparam a outorga de duas usinas hidrelétricas, forçando a Coppel a ter um caixa de recurso que o Rato, que é um seguidor do Guedes, já tinha descapitalizado a empresa. E eles facilitaram a venda da Coppel. O Lula, em Foz do Iguaçu, não recebeu o movimento de oposição à venda da Coppel. E você lembra que lá atrás, no governo do Lerner, tentaram vender a Coppel. Foi um movimento a zenha fantástico no Paraná. A imprensa se mobilizou. O nosso arcebispo católico, o Dom Fedal, que se levantou. Dezenas de milhares de pessoas nas ruas. A Assembleia foi invadida. Desta vez, a imprensa inteira, em absoluto silêncio, eu assumi, depois do Lerner, e eu peguei a Coppel com um prejuízo anual que justificava a privatização de 340 milhões. No primeiro ano, com o governo austério, eu levantei o lucro para 1,4 bilhão. Depois, isso foi para 5. E agora, eu não tive a oportunidade de ter uma entrevista num jornal, numa rádio, numa televisão para falar sobre isso. Eu que fui governador três vezes. Quando eu assumi, tinha um vendido, privatizado, uma usina de gás aqui em Campo Largo, com Estados Unidos, eu derrubei aquilo no Tribunal Arbitral de Paris. Sabe quem foi o meu advogado com o qual eu fui a Paris? Na época, o Fachin, que era nosso procurador, foi comigo. Nós lançamos um panfleto explicando o tamanho do trambique para a França inteira. E o Tribunal Arbitral converteu em inteligência. Iam nos liquidar no primeiro dia. Nós fomos com toda a força. E essa diligência com medo dos bandidos que tinham entrado no negócio se transformou numa proposta. Eles vieram aqui e disseram o Requeão, então nós vendemos a nossa parte. Eles queriam 5 bilhões e meio de indenização, Azenha. Eu comprei por 400 milhões de reais a parte deles. Agora, antes disso, eu fui ao Texas, aquela região que tem as usinas de gás dos americanos, para conseguir informações sobre a nossa usina de gás. E os americanos gerentes das usinas do Texas me disseram o Requeão, isso é um absurdo. Vocês colocaram uma usina de retificação do gás boliviano com um preço fantástico atrás da usina hidrelétrica, atrás da usina gás, absolutamente desnecessário. Isso é um roubo. E em cima dessa coisa toda, nós levantamos, eu trouxe para dentro da Coppel a usina de gás e a Coppel se transformou numa empresa lucrativa fantástica. Naquela crise dos Estados Unidos, do Lehman Brothers, do desemprego fantástico no país, eu reduzi a tarifa de energia elétrica do Paraná para a mais baixa do Brasil. Eu dei tarifa zero para os mais pobres e o meu lucro era tão grande que eu construí três usinas hidrelétricas, porque a Coppel tem um monopólio. Agora, hoje, a Coppel foi vendida a quem, a Zenha? a quem? Um fundo estabelecido nas Ilhas Caimã, fundo Pátria, que tem uma participação significativa do BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. E que eu sou... Também, o senador, desculpe, o BlackRock também é individualmente, depois da Previ, e se não me engano da Mitsuyo, eles são os três maiores acionistas da Vale do Rio Doce. Sim, exatamente. Exatamente. Mas eu suponho, você é um jornalista investigativo da primeira linha que eu admiro, podia dar uma aprofundada nisso. Eu hoje estou aqui na minha casa, uma casa do BNH que eu comprei há 40 anos, eu estou aposentado pelo INSS com R$ 3.372,00, não tenho condição de aprofundar uma pesquisa nacional. Mas eu suponho que o tal fundo, pátria, foi montado com algum recurso tipo BlackRock, mas com os recursos daquelas 54 privatizações do governo do Fernando Henrique, daquela denúncia que eu fiz sobre a CC5 e o Banestado, não residentes. Eu assumi o governo e descobri que em nome do vendedor de Cachorro Quente da frente estavam saindo bilhões de dólares. Nós fizemos a denúncia para o Ministério Público, para a polícia, caiu na mão do Marcos Tomás Bastos e acabaram tirando o delegado Castilho de Nova York quando procurava o destino do dinheiro. Eu acho que é mais ou menos aquilo. Agora, imagina um fundo de investimento comprar uma usina, operar uma usina para quê? Não tem cabimento isso? O pedágio é a mesma coisa. O pedágio do Pátria e do governo do Pátria. Vamos voltar, vamos voltar ao Pátria, para a Coppel. Qual a perspectiva de futuro para a Coppel? O senhor acha que vai haver aumento de tarifa? Claro! Para que um fundo de investimento investe? Para perder dinheiro? Eu consegui com a Coppel, com o Monopoli, com a qualidade que ela tem. Não é por ser Paranaense, é a melhor empresa do Brasil público. Eu consegui a menor tarifa do país. Eu consegui manter naquela crise norte-americana que pegou o mundo inteiro um nível de emprego com carteira assinada lá em cima. Eu trabalhei com a Coppel no desenvolvimento do Estado do Paraná, tarifa baixa. A Coppel foi fundada pelo Bento Munhoz da Rocha Neto em 1954 para levar a eletricidade de qualidade barata para o desenvolvimento do Estado, principalmente no interior. Vendida por quê? Para quê? Ela não precisava de dinheiro, mas ela estava criando na mão do Rato e desse pessoal desde o Jaime Lerno, dividendo-os simplesmente fantásticos. Lucros simplesmente fantásticos. Vendiam uma usina, vendiam uma empresa. Eu criei aqui a Coppel Telecom. Eles venderam a Coppel Telecom para um grupo e com o dinheiro em vez de investir em uma usina hidrelétrica, eles distribuíram dividendos. É a visão privatista do capitalismo liberal que é a visão do governo do Paraná e, me perdoa a franqueza, é o que eu vejo no governo federal hoje também. Eu vi uma entrevista hoje do meu amigo Haddad, que é um cara sério e porreto, você sabe disso, mas que tem uma cabeça estranha em torno do liberalismo. Ele era professor do Isper. O Isper é presidido pelo Marcos Lisboa, quem foi quem escreveu a ponte para o futuro. Dizendo que ele é a favor da reforma, da reforma administrativa do Brasil. Claro que uma coisa ou outra tem que ser reformada, mas a reforma proposta é para liquidar o Estado, fazer o Estado desaparecer. Então, eu vejo que está havendo uma consolidação do liberalismo. O discurso do Lula internacional é uma maravilha, mas a prática nada tem a ver com isso. Daí você me pergunta se vai ser candidato, eles vão me dar uma legenda para mim ser candidato? Só me dariam se não houvesse possibilidade alguma de ganhar a eleição. O senhor falou quanto que a Coppel distribuiu em dividendos, governador? Os valores, não me perguntem agora, não estaria dando dados. Foi um verdadeiro absurdo, uma loucura. Uma verdadeira loucura. Ah, mas percentualmente eu te digo, eu estabeleci no meu governo que a Coppel distribuiria, segundo a lei das sociedades anônimas, que cabe para ela também, 25% do lucro. Daí eu pude construir três usinas, eu pude dar uma tarifa mais baixa do Brasil para as indústrias não demitirem trabalhadores, era um acordo. Vocês não demitem ninguém, o Estado reduz o preço da energia elétrica. Eu criei irrigação noturna, praticamente, com 75% de desconto no preço da energia para melhorar a agricultura do Paraná. A Coppel foi um instrumento fantástico de desenvolvimento. Eu consegui tudo isso, mas eles levantaram para 65% do lucro. É uma verdadeira loucura, e não há um grito, a imprensa calada, um silêncio absoluto. A Assembleia Legislativa tem oito ou dez deputados que falam, os outros todos, os outros todos adquiridos pelo mercado. e você sabe como devem querer, pode ser por compra, por aluguel, por doação, eu não sei como, mas perderam a noção do Estado e do Brasil e o Lula e o governo apoiando. O silêncio do Lula é apoio. Você sabe quem fez a licitação do pedágio no Paraná? Não foi o Rato, foi o Lula. O Estado cedeu as estradas para o governo federal e o governo federal jogou na Bolsa. Então como funciona isso, Azenha? O fundo Pátria, que é esse fundo das Ilhas Caimã, quer ganhar dinheiro, mas ele não é uma empreiteira, ele não é uma construtora. Então ele contrata uma construtora que quer o quê? Ganhar dinheiro. E essa construtora, no Brasil, meio desmobilizada, depois da Lava Jato, ela vai terceirizar empresas, vai contratar outras que querem o quê? Ganhar dinheiro. Então é um absurdo completo essa privatização. É um absurdo completo entregar para um fundo de investimento as estradas do Paraná. É um crime. Isso deveria ser objeto de cadeia para todo mundo, mas está aí festejado. O Lula fez um vídeo junto com o Ratinho anunciando a privatização. Por quê? Porque ele está em desespero, o partido do Kassab e do Rato tem 20, 30 votos no Congresso. Mas não é assim que se faz política. Está mal feita. São erros. E nós estamos, Azenha, repetindo os erros da Dilma, que é uma mulher de uma seriedade absoluta. Eu a conheço profundamente, por isso entrei na defesa dela, mas cometeu erros. Nós estamos repetindo os erros novamente. Está aí, estão saudando o Castelo Branco. Baixou meio ponto na taxa da Selic. que tem cabimento isso. Nós estamos com 3,50 mais ou menos de juros no Brasil e uma Selic de 13,25. 13,25. Não. A pressão do Lula fez baixar. Isso é uma empolhação da Zenha. Não está certo isso. Agora, qual é o nosso papel? O que eu estou fazendo aqui com você? A denúncia pressionando para que isso mude. se existe uma pressão congressual e no mercado que está, de certa forma, tolhendo o Lula, é preciso que as pessoas que têm uma visão mais avançada tomem providência. A França estatizou a sua energia de A a Z. A Alemanha estatizou a energia de A a Z. Londres estatizou a sua companhia de água e esgoto. E Paris também. Nós estamos fazendo o contrário e entregando para fundos das Ilhas Caimã a Zenha. O que é isso? E a Sanepar, governador? A Sanepar é a mesma coisa. A Sanepar está sendo privatizada por uma proposta do Haddad. O Haddad inventou o tal do PPP, Parceria Público-Privada. Você me perguntaria, você é contra isso, Requião? Eu não sou idiota. Eu fui governador três vezes no Paraná. Se você tem no país uma deficiência tecnológica num setor industrial que faz com que não possamos produzir determinadas mercadorias essenciais para o nosso desenvolvimento, você faz uma parceria público-privada para que setores da indústria que competem nesse setor no mundo inteiro avancem, se desenvolvem e passem a produzir. Mas você pegar uma empresa pública, um serviço público monopolista e entrar com o PPP é crime. e é o que estão fazendo com um silêncio absoluto, inclusive da bancada federal do PT. Governador, quem é que vai disputar a Sanepar? E em que medida... dividiram em três partes, estão licitando terços, já licitaram o primeiro, são 16 municípios da região do Curitiba, não Curitiba, da região metropolitana. É um crime isso, não tem sentido algum. Recentemente, fiz uma entrevista com a Maria Lúcia Fatorelli, em que ela falou desse projeto central para a política econômica das TPPs, dizendo que, na verdade, isso agrega dívida. Ela me contou, por exemplo, que em Belo Horizonte a PPP, os papéis da PPP acabaram... todos pelo banco que lançou. Exatamente, todos pelo banco que lançou. A entrega dívida, o Estado vai ter que pagar e privatiza o sistema. É uma estupidez, a Zenha, não é uma coisa inteligente. O PPP pode ser muito inteligente para suprir uma carência tecnológica da produção de qualquer coisa no Brasil, mas não para privatizar a empresa pública monopolista. Eu fui governador três vezes. essas empresas do Paraná eram uma maravilha. E outra coisa, o Banco Central. O Banco Central, na mão desse Roberto Campos, e de repente todo o discurso muda. Agora é o seguinte, o Lula conseguiu baixar meio ponto. A Zenha, é uma vergonha falar assim. Meio ponto não é nada. Se nós temos 3,5% de imposto, o razoável seria baixar isso para 5. juros de 5%, 1,5% acima da inflação para o país se desenvolver. Mas o meu amigo Haddad vai para a televisão e diz não quero investimentos públicos. Nós vamos fazer o Brasil crescer com o PPP. O que é o PPP? É dinheiro público. Dinheiro público dado para empresários privados privatizarem serviço público. É uma loucura isso. É sem razão. É uma bobagem. É um erro. Esses erros tinham que ser corrigidos. Eu vi que o senhor recentemente no Twitter publicou uma foto sua com o Fernando Haddad. Deve ser uma foto antiga, então. É isso? Meu amigo pessoal, eu não estou dizendo que o Haddad é bandido nem ladrão. Estou dizendo que ele está equivocado na proposta. Ele está influenciado pelas ideias do Marcos Lisboa. Está consolidando o liberalismo econômico no Brasil. O arcabouço é um teto de despesas feito por um cozinheiro gourmet com alguns temperos especiais, mas a essência é a mesma coisa. É um erro isso. E este erro foi cometido pela Dilma. Você sabe que quando eu assumi o comando da luta no Senado Federal, eu ia conversar com ela e ela me dizia Riquião, eu tentei uma conciliação com o capital financeiro para dar uma corrigida nesse problema do déficit público. Mas no fim do ano eu acabo com isso e nós vamos voltar aos nossos programas. Gosto muito da Dilma. Vamos voltar aos nossos programas de campanha. O que aconteceu com ela? Ela caiu. Estamos repetindo a mesma coisa até o fim do ano, apesar dessa história de que subiu o PIB. É uma piada isso, não é, doutor? O PIB subiu porque nós batemos o recorde mundial de produção de milho e tal e coisa. O PIB não vai para o seu prato nem para o meu nem para o pessoal que está escutando o nosso bate-papo aqui, que é gravado mas vai para o ar uma hora dessa. Então não tem sentido isso. Nós estamos vendo 13 vezes cair a bolsa. 13 caídas seguidas. Eu tenho aqui na minha casa, eu tenho duas ruas, a Frederico Cantarelli e a Kando Hartmann. Tem umas 30 lojinhas aqui de edifícios. 80% já fechou, Azinha. Fechou. Está fechando tudo. Então não é bem assim. Agora, claro que o discurso do Lula internacional é positivo, mas não é um discurso progressista. O BRICS é uma tentativa de acabar com o monopólio americano, mas se você tem um pouco de pureza na alma, você não gostaria de ver a Arábia Saudita no BRICS. E ela está. combate o domínio absoluto dos Estados Unidos. Tudo bem. Vamos dizer que é uma necessidade, não há outra maneira nesse momento. Mas internamente nós estamos fazendo a política do Haddad, é o liberalismo econômico. E parece que contra isso só estou eu e o Papa Francisco, que não aceitam o domínio do capital financeiro. Governador, o que o senhor achou do fato da reforma tributária que foi aí, continua não taxando os produtos primários, quer dizer, mantivemos a lei Candir e os minérios e o agronegócio continuam sem pagar imposto, é isso? Camarada Azenha, você deve lembrar que o único voto no plenário do Senado contra a lei Candir foi meu. Foi o único voto. Todo mundo votou a favor daquela bobagem. Você deve lembrar que a Cristina Kirchner perdeu essa votação com o voto do presidente do Senado, que era o vice dela. lá na Argentina o vice-presidente da República é presidente do Senado. Então, esta guerra é pesadíssima. Ora, é claro que o agronegócio é bom, ajuda o Brasil a equilibrar as divisas, vender para fora e tal, mas nós somos hoje o campeão mundial de produção de milho, com 36%. Os Estados Unidos, que é o segundo, produz 26%. Os Estados Unidos eram campeões até agora. e o povo está passando fome. Está aí o Lula lançando programas para alimentar três vezes por dia os que não comem. Nós temos que resolver isso via macroeconomia, não é microeconomia. Nós precisamos de emprego, de desenvolvimento industrial, de plantação de alimento. Eu fui governador do Paraná e eu apoiei brutalmente a pequena empresa agrícola. Eu fiz aquele programa de tratores, vendendo tratores baratíssimos, com correção monetária no valor do milho naquela época para escapar do juros dos bancos. Deu certo, mas a minha escala do Paraná não é a escala nacional. É claro que dá para fazer muita coisa, mas eu vejo que o meu amigo Haddad, que eu respeito e gosto dele, não estou sendo irônico nem hipócrita, está enganado. Está enganado, está repetindo o que a Dilma fez. E eu vejo o desastre de se aproximar, apesar de toda propaganda. O PIB cresceu 0,9 nesse trimestre. Vamos deixar de brincadeira, no fim do ano nós podemos estar numa situação terrível e as próximas eleições municipais no Brasil serão o desastre definitivo para a nossa frente, PT puxando. Daí vem o grande direita, vem a fantasia da direita. É um erro isso, é um erro econômico. Nós estamos na contramão do mundo, Azenha. O mundo está estatizando empresas estratégicas. A Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, e nós aqui fazendo exatamente o contrário. Por quê? Governador, o argumento do Lula e do PT é de que o Lula foi eleito com uma base política muito frágil e que, portanto, tem que dar uma guinada à direita porque, caso contrário, ele cairia. Como o senhor responde a esse argumento, que não consegue nem taxar os super ricos, 2.500 pessoas? Eu recomendo que o Lula leia aqueles livrinhos do seu tio-avô. O Totonho, o Totonho Gramsci. Nós estamos sem projeto de país. Essa história de que o Congresso Nacional, o Congresso de picaretas, não é verdadeira. ninguém se acredita um bandido, um picareta, ninguém quer ser. Agora, se se resolve que todas as votações do Congresso têm que ser remuneradas pelo orçamento secreto, que não acabou e continua na mão do Lula. Inclusive, os parlamentares da nossa base, do meu partido atual, do PT, vão querer dinheiro também para votar, senão eles vão ser derrotados na sua base eleitoral com dinheiro derramado nos seus adversários que são mais à direita que eles. Então, o Lula precisa ter um programa de governo, acabar com essa conversa mole, que é muito boa porque é emergencial, o povo precisa comer, claro que precisa, só a favor disso. Mas tem que ter um projeto nacional, um projeto que não seja temerário a ponto de não poder ser realizado no Brasil nessas circunstâncias que nós vivemos hoje, mas que não seja covarde se submetendo de forma absoluta ao capital financeiro com o ministro da economia dizendo, não queremos investimento público, nós queremos o PPP, investimento privado. Quando o mundo está fazendo o contrário, Estados Unidos, China, o mundo com sucesso, o que é isso que está acontecendo? E ninguém fala, a impressão que eu tenho é que uma parte dos companheiros estão entusiasmados em nomear um fulaninho aqui, um fulaninho ali, um preguinho aqui, um preguinho acolá. não é para isso que nós entramos na política. Eu entrei na política sonhando em ajudar a transformar o mundo. Eu fui prefeito de Curitiba, governador três vezes, senador duas vezes, presidente do Parla Sul brasileiro, do Parlatino e da Eurolate, com sede em Bruxelas, pensando em ajudar a transformar o mundo, mas acompanhei o desastre do liberalismo no planeta. Como é possível que eles não vejam isso? O discurso do Lula é bom, a prática não tem nada a ver com o discurso. Como é que você vai garantir comida três vezes por dia se você está entregando o Brasil para fundos de pensão das ilhas... Como é que é? O nome da Lula? Caimã. Caimã. É possível isso? E foi o Lula que fez, não foi o Rato. Não, foi o ministro. Não, o governo é o Lula, não tem ministro de porra nenhuma. Quando o Lula fez aquela greve fantástica durante a ditadura militar, a Volkswagen tinha 40.800 funcionários. Hoje a Volkswagen tem 7.800. Daí você diria, ou diria um desses economistas da Rede Globo, não, é o progresso da tecnologia, a robotização, a informática, a inteligência artificial. Não é, não. A informática e a robotização tirariam mais ou menos 2% dos trabalhadores. é a migração da fabricação dos automóveis para o mundo. Peça aqui, peça ali. E, Caimão, quem é que arrebentou isso no Brasil? Você lembra quem foi? Você ouviu falar no Ciro Gomes, no Tratado de Ouro Preto? Foi lá que aconteceu isso. Quem é que começou a venda da Embraer? Por isso que eu acho que o Ciro está prestando um serviço sensacional ao Brasil hoje, porque está fazendo críticas pertinentes, mas a história dele me atrapalha com isso. Então, na verdade, hoje, a indústria automobilística tem poucos trabalhadores porque as peças estão sendo construídas fora. E porque no governo do Itamari, depois do Fernando Henrique, se abriu, foram 225 mil trabalhadores na rua de uma hora para outra. Acabou a indústria de autopeças. Daí a indústria distribui no mundo. Fabrica na Argentina. Tem um problema com o governo, tira da Argentina. A Ford saiu daqui como? Ela levantou, tirou, os troços e foi embora. não tem tecnologia, não tem desenvolvimento tecnológico, construtivo. Então, é isso que está acontecendo. Agora, é o capital financeiro mandando em tudo. Quem é que está contra isso? Meu líder nisso aí. Não é o teu bisavô, o Carmar. Meu líder nisso hoje é o Papa Francisco, que não aceita ou domina absoluta do capital. Eu seria candidato do Paraná e do Brasil. Eu não sou candidato do mercado financeiro. Eu não sou candidato do arcabouço fiscal. Eu não sou candidato da venda de usinas. Eu não sou candidato da administração da Petrobras hoje, que produz um litro de gasolina por 1,10. Eu estou pagando na bomba aqui no Paraná 6,39. É comum. Mas estão garantindo o preço para garantir o lucro dos dividendos dos acionistas. Está mal administrada a Petrobras. Não era isso que o Lula tinha prometido para a gente. E daí baixa 10 centavos na gasolina. Então, em vez de 7, custa 6,35. E vem a conquista do nosso governo. Não. Não pode ser assim. Isso não é verdade. Mas eu ainda tenho esperança e acho que a crítica que se faz é uma crítica construtiva. Eu sonho que esse governo entenda que o Lula bota esse ministro dele na rua recomponha isso e faça um governo com uma proposta para o Brasil. Aristotélica, a Zenha. O Aristóteles falava em ato meio e ato eficiente. Sem exageros pela esquerda que são insustentáveis. Mas sem a covardia da aliança com o capital financeiro da direita. Uma proposta que possa fazer o Brasil avançar. E daí para frente a moda das ideias do guerreiro Ramos, gêmeo da raça, que se abra a perspectiva da discussão e do crescimento do Brasil na sucessão das eleições discutidas que nós vamos fazer com propostas de avanço. Não penso numa coisa radical, nem quero que o Lula faça bobagem e que o derrube, mas eu estou vendo a consolidação do liberalismo econômico. E acho que o PT é ainda o único partido que tem no Brasil. Tem uma base maravilhosa, tem quadros muito bons, mas como qualquer partido político tem gente agarrada no saco do presidente à procura de um posto de um cargo de uma indicação que está fazendo com que não se pronuncie. Eu tenho colocado algumas lives no ar. Uma boa parte dos intelectuais do PT me telefona. Requião, é isso mesmo, continue. Mas eles não falam publicamente. Eles me estimulam e calam a boca. Então, a briga é essa. Mas se nós queremos a melhoria do Brasil e não estamos centrados em vantagens pessoais, temos que continuar com isso. Acho que vale a pena. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto